Olá, quem voando? Tudo bem? Vamos estudar um pouco mais sobre os verbos, aula de língua portuguesa. Peguem o livro de vocês, abram na página 253. Na última videoaula, nós estávamos falando sobre a definição do que é verbo, a variação do verbo e eu deixei para falar com vocês sobre os modos em que os verbos podem se apresentar. Falamos dos tempos verbais, os tempos básicos, presente, passado e futuro. Falamos também que o passado é apresentado em três formas, que é o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais imperfeito e o futuro em duas formas, futuro presente e futuro pretérito. Agora nós vamos falar em que modo o verbo pode se apresentar nas frases. Nós temos três tipos de modos, tá? Isso não é tempo, tá? A gente é modo. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Na sua apresentação, a gente consegue entender em que modo ele está. Eu coloquei aqui no quadro os mesmos exemplos que vocês têm no livro na página 253. Vamos para o modo indicativo, olha só, indicativo. Ele nos indica alguma coisa. O que ele nos indica? Olha aqui, um fato certo, uma certeza, tá? Não traz dúvida, incerteza, nada. Presta atenção na leitura. Júlia pula uma corda. Júlia dança. Júlia corre nas Olimpíadas. Então, eu estou te falando uma coisa que acontece, tá? Não tem dúvida, não tem incerteza, não tem nada. Isso significa que esse verbo, além dele estar num tempo, ele também está no modo indicativo. Simples, indica um fato certo. Pode até passar marca-texto aí, nessa frase aqui, para destacar para você. Próximo modo, o modo subjuntivo. Os verbos, além de apresentar número, né? Singular, plural, pessoa, primeira, segunda, terceira. Tempo, presente, passado, futuro. Tem também um modo. Vamos ler essa frase. Talvez, talvez, olha aí, já te deu uma informação enorme. Talvez, Júlia pule corda. Talvez, né? Ela pode pular, como também não pode pular. Então, talvez. Isso significa que este verbo se apresenta no modo subjuntivo. Então, o modo subjuntivo é aquele que, ao contrário do indicativo, ele nos traz uma incerteza, é improvável. Pode ser que aquela ação aconteça ou não. Então, subjuntivo é o contrário do indicativo. E nós temos aqui o terceiro modo em que o verbo também pode se apresentar, que é o imperativo, o modo imperativo. Lembra que é o quê? Imperador, que reina, que manda, né? Então, ele dá uma ordem. Essa ordem pode ser para fazer ou para não fazer, né? Então, pode ser, como nós dizemos aqui, afirmativa ou negativa. O exemplo do livro é esse. Júlia, pule corda. Estou pedindo, estou dando uma ordem, né? Estou determinando. Então, posso pedir, posso mandar? Então, Júlia, pule corda. Ou, eu posso falar, Júlia, não pule corda. As duas ações eu estou pedindo. Eu estou dando uma ordem, né? Seja para fazer ou não fazer. Então, isso não interpela. Ela pode ser afirmativa ou negativa, mas é uma ordem. Então, se indica um pedido, uma ordem, alguma determinação, imperativo, ok? Então, reforçando, o verbo, uma palavra, uma indicação, perônimo da natureza, estado. Pode se apresentar no feminino, no singular. Ele também tem primeira, segunda e terceira pessoa do singular, do plural. Tem os tempos em que ele pode acontecer. Essa ação pode acontecer no presente, no passado ou pode acontecer no futuro. E tem os modos, ok? Modo indicativo, indica um fato certo. Subjuntivo, contrário, uma dúvida, nos dá incerteza. E o imperativo, um pedido, uma ordem. Seja afirmativo ou negativo, ok? Então, é só isso. Agora, vocês nos deram um pouquinho. E nesse vídeo ainda, nós vamos falar sobre a conjugação dos verbos regulares. Nós temos dois tipos aí de verbos. Os regulares e os irregulares. Hoje, nós vamos falar somente dos regulares. Os irregulares, nós deixaremos para depois. Então, aguarde um minutinho. Olá, Fito Mano, tudo bem? Vamos para uma videoaula. Aliás, vamos continuar a nossa videoaula, né? Agora, eu mudei aqui o quadro. Nós vamos falar sobre a conjugação dos verbos regulares, tá? Para nos auxiliar, eu quero que vocês abrem o livro na página 259 e vou pedir que vocês estudem esse caderninho aqui, tá? Cada dia, peguem um assunto, façam uma boa leitura que vai ajudar bastante, tá bom? Que é o caderno de verbos. Se quiser, se você estiver com ele aí, nós vamos abrir a página 13, que vai também nos ajudar no que a gente vai falar hoje, tá bom? Mas vamos começar com o livro didático. Conjugação do verbo regular. Número 1. Releia um trecho abaixo e observe o verbo destacar. Os indígenas aproveitam para conhecer melhor o seu próprio território. A ação do verbo está no tempo presente. Concordam? Os indígenas aproveitam. Aqui não está aproveitaram ou aproveitaram. Aproveitam. Então, está no tempo presente. Observe o quadro, as duas partes que formam o verbo. O verbo aproveitar, tá? O infinitivo é aproveitar. Eu aproveitou. Tu aproveitas. Ele aproveita. Então, vocês observaram que da palavra aproveitar, do A, onde se inicia a palavra, até a letra T, é igualzinho. Só mudou o finalzinho. Isso que é a observação para o verbo regular. O verbo regular, a primeira parte dele, está aqui no livro, vou até fazer a leitura para vocês, ó. A parte 1, aproveite, até a letra T, é o radical. A gente chama de radical da palavra. E forma o significado do verbo. A parte 2, que é O, de aproveitou. As, de aproveitas. E A, de aproveita. São as terminações. Informa aí a pessoa, se está no simular, se está no plural, o número, né? E o tempo do verbo. Então, todo o verbo regular, seja ele da primeira conjugação, que é aqueles terminados em A, que são nombrados. Falar, dançar, cantar. Todos os verbos terminados em A, pertencem à primeira conjugação. Conjugação, aqueles terminados em ER, pertencem à segunda conjugação. Correr, escrever, né? Que terminam em IR, pertencem à terceira conjugação. Relembrando isso com vocês. Isso é bem simples. A terminação do verbo, né? O seu intuitivo indica que conjugação ele está. Primeira, segunda ou terceira. Esses verbos, vocês vão analisar somente o finalzinho dele é que muda. Olha aqui, o radical da palavra é sempre o mesmo. Diferente dos verbos irregulares. No caso do verbo irregular, ele muda inclusive até o radical. Aqui, os verbos irregulares que a gente está falando, é só o finalzinho. Então, se você quer aprender como escrever, como conjugar os verbos irregulares, seja no presente, no pretérito perfeito, mais que perfeito, imperfeito, é só você aprender, entender, entender as suas terminações. São sempre as mesmas, tá bom? Então, olha aqui, continuando. Há verbos que na conjugação seguem o modelo. Isto é, são, não sofrem nenhuma mudança no radical. São chamados de verbos irregulares. Então, não muda aqui, olha, tá vendo? Então, até o T, até o T, até a letrinha T. Este outro exemplo aqui, até o Cidia, presta atenção, é igualzinho. Isso é o que a gente chama de verbo regular. O radical não muda. O que muda são suas terminações de acordo com plural ou singular, de acordo com a pessoa, primeira ou segunda. Isso é o que acontece ao finalzinho, tá? Então, os verbos podem ser divididos em três grupos de reflexões. As conjugações, que são conhecidas pelas terminações. Os exemplos. Terminou em ar, cantar, falar, dançar, plantar. Primeira conjugação. Terminou em er, escrever, ler. Segunda conjugação. Terminou em ir, partir, sorrir. Terceira conjugação. Bom, agora aqui no quadro eu coloquei um exemplo, tá? Não coloquei os três pretéritos e também não coloquei os dois futuros. Esses três aqui já dá pra gente entender, tá? Como a gente falou, verbo regular, primeira conjugação. Terminado ali com ar. Eu dançou. Se eu quisesse colocar, planto, seria eu plantou. Ou se eu quisesse colocar, eu falarei, eu falo. A terminação é sempre a mesma no tempo presente. O que muda é aqui o radical. Entendeu? Então, é isso que você tem que entender. Como que termina a conjugação dos verbos no presente? São sempre as mesmas. Como que termina? Quais são as terminações dos verbos no pretérito perfeito? É ei. Então, eu plantei. Eu dançei. Eu falei. Sempre as mesmas terminações. Vai mudar só o radical da palavra. Se eu quero colocar aquela palavra lá, eu tiro até o T, que é o radical, e coloco o radical de lá, que é o T, do D até o C, do C, do C, do C, do C, do C, do C. Aí vai ficar, eu dançei. Professor, então, quer dizer que se eu entender quais são as terminações dos verbos regulares, eu consigo conjugar qualquer um. Então, aqui, eu plantei, eu dançei, eu falei. Vamos para o futuro presente. Eu falarei. Então, vou pegar o E também aqui. Eu dançarei, eu plantarei, eu cantarei, né? Então, sempre o mesmo finalzinho, ok? Então, é bem simples. Para ajudar ainda mais, claro que eu não vou pedir você para ficar decorando tudo isso, né? Você vai ficar lá horas, eu dancei, aqui, né? Eu dançarei, 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 eu dançarei. Com o verbo falar, eu falei, eu falaste. Não, você não vai gravar, você precisa entender. Entender o que é o verbo regular. É aquele que o seu radical é o mesmo, só muda o seu finalzinho. Entender que o finalzinho é sempre o mesmo. Então, eu só vou mudar o radical da palavra, mas o finalzinho é sempre o mesmo. Pretérito perfeito, a segunda pessoa do plural que é tu, sempre termina assim. Sempre. Então, só vai mudar o radical aqui. Plantaste, falaste, dançaste, correstes, sorristes, entendeu? Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. As terminações, os verbos regulares, são as mesmas e você vai mudar só o radical da palavra, que é a primeira parte. Então, prestem bastante atenção na hora de pronunciar o finalzinho. Aí, o que eu quero que você faça? Tem o seu livro, tá? E tem aqui. Eu quero que você esconde esse livrinho aqui. Não decore, esconde, entenda. Passa a marca texto. Escreve no lado, escreve outra palavra que tem aqui do lado. Observem aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Modos, modelos de conjugação verbal, tá? Primeira conjugação. Vou terminar desenhar. Plantar, plantar, eu planto. Falar, eu falo. Dançar, eu danço. Eu planto, eu falo, eu danço. Viu? Terminou tudo mesmo, gente? É isso que você precisa entender. Então, eu quero que você estude o seu livro, tá? Estuda, escreve, marca, passa anotações, rascunhos, tá? Entenda isso, beleza? A gente vai ficar por hoje, tá? Eu queria explicar pra vocês é isso. Eu não posso fazer vocês decorarem isso aqui, mas entender sua funcionalidade. Bom, a gente fica por aqui. Vocês vão fazer os exercícios que estão aí no cronograma das páginas pra vocês fazerem. E na próxima videoaula, a gente fala mais um pouco sobre o velho. Aí, eu já quero que você tenha estudado bastante esse livrinho aí, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí, eu já quero que você tenha estudado bastante.